Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Então, hoje vim falar de um assunto aqui que tem sido bem comentado, bem discutido e bem complicado também nesses últimos dias aqui em Curitiba, né? Mas não só em Curitiba, no Paraná inteiro, que é a seca. A seca bateu forte aqui nesse ano no Paraná. Tivemos um período de estiagem muito grande. Os reservatórios estão totalmente secos agora. Tanto que está tendo racionamento de água, né? Então, quer dizer, em alguns locais está chegando a ficar um dia e meio com água e um dia e meio sem água. 36 horas ali com água, 36 sem água, né? Então, quer dizer, a galera fazendo muito reservatório. Hoje está sol, vocês estão vendo aqui a janela, fica tudo claro. Então, quer dizer, hoje abriu sol, hoje é dia 22 de agosto, né? Mas até ontem, ontem dia 21 eu lancei o vídeo aqui também, foi o dia mais frio aqui em Curitiba. do ano, né? E antes desses dias ele estava praticamente uns 3, 4 dias chovendo sem parar. Nos 3 últimos foi sem parar mesmo, mesmo que fino. Depois apertava um pouco. E quer dizer, essa seca, eu não vi ainda como ficou depois dessas chuvas, qual o relatório que a Prefeitura lançou. Mas o que importa é assim, ficou bem difícil, ficou bem seco e esses racionamentos foram bem ruins, né? Então, quer dizer, eu vou chegar aqui para a janela para ver se vocês conseguem ver um pouquinho lá fora, ó. Hoje realmente está sol. Então, quer dizer, ficou bem difícil essa questão. Tanto que os jornais aqui, eles chegaram a fazer relatório de... Comparando aqui com o Nordeste, que no Nordeste tem regiões que só entra água uma vez por semana. Então, quer dizer, eles chegaram a fazer essa comparação daqui com regiões do Nordeste devido à seca tão grande que foi. Então, esse vídeo é bem curtinho, só para deixar por dentro como está sendo quem vive aqui, né? Está sendo bem ruim, porque às vezes, geralmente eles colocam aviso no prédio, né? Mas às vezes você passa despercebido, não olha e acaba sendo surpreendido, né? Está aqui de tarde, liga a bica, não tem água. Então vai tomar banho, não tem água. E aí só no outro dia mesmo que vai voltar, não tem jeito, não tem o que fazer. E está sendo bem complicado. Então, quer dizer, essa é uma das coisas que eu realmente não esperava, assim, quando eu vim para cá. Então, quer dizer, a gente faz o planejamento, né? Você quer mudar para outra cidade, você faz o planejamento, pesquisa, igual Curitiba. Cidade modelo em várias questões, transporte, né? Só que nunca você vai imaginar que vai viver um período de seca numa cidade dessa, né? Então, quer dizer, bem complicado, né? Então, fica aí só esse registro. Eu volto a falar desse assunto, né? Conforme eu falei no vídeo anterior, no canal eu vou dar preferência agora em soltar esses pequenos vídeos, né? Vou soltar pequenos vídeos com assuntos mais do momento, né? Porque, conforme eu falei, eu não quero ficar fazendo vídeo repetido, voltando em tema que eu já fiz há dois, três anos atrás. E até um convite também, quem está novo no canal, quem está chegando agora, eu vi que está crescendo para caramba o canal. Dá uma olhada nos vídeos antigos, tem conteúdo para caramba. Alguns podem estar desatualizados, outros não, outros continuam atuais. Então, quer dizer, você pode dar uma olhada lá nos vídeos antigos, tá? E, reforçando aqui o Instagram, já tem gente aqui do canal entrando lá no Instagram, deixando mensagem para mim, falando Ah, Felipe, vim através do canal do YouTube, né? Então, quer dizer, é bem legal essa interação. E outra coisa, o canal aqui do YouTube, ele está quase completando mil inscritos, né? Quando completar mil inscritos, a gente consegue fazer live direto aqui pelo YouTube. Lá no Instagram dá já para fazer live. Só que como a maioria do público que assiste meus vídeos está aqui no YouTube, não tem... Eu não vejo lógica fazer live lá ainda no Instagram, né? Poderia fazer uma live, vocês entrariam, colocariam perguntas, eu responderia ao vivo, né? Eu acho que ficaria melhor, por enquanto, a live aqui no YouTube. Mas aí, para isso, eu preciso chegar ali a mil inscritos, está com 990 e alguma coisa. Então, quer dizer, falta bem pouco. Então, compartilhe o vídeo, indica para os amigos, indica para quem tem curiosidade de Curitiba ou até de outras cidades, tem vídeo aqui do Rio de Janeiro, tem vídeo até internacional. Então, quer dizer, dá essa força aí quem gostar do canal, falou. Então, é isso, panorama sobre essa seca aí de Curitiba. Assim que tiver novas informações depois dessa chuva, porque choveu bastante mesmo. Então, acredito que vai dar uma melhorada na situação. Assim que melhorar, eu faço outro vídeo falando como é que ficou. Ou, se não, se continua a mesma coisa, né? Eu volto aí a falar para vocês. Falou, galera? Então, é isso. Só lembrando, novamente, do Instagram, é o Felipe Underline Gomes 83, tá? Segue lá no Insta, galera. Valeu. É isso. Um abraço e se cuidem. Tchau. Tchau.